As 5 Horas da Manhã Quando se rompe a aurora Os anjos cantam no céu E as pastorinhas vão embora Com saudade eu me retiro Eu não vim para ficar As moças são deliciosas Belas e formosas Lindas como as rosas As moças são deliciosas Belas e formosas Lindas como as rosas As 5 Horas da Manhã Quando se rompe a aurora Os anjos cantam no céu E as pastorinhas vão embora As 5 Horas da Manhã Quando se rompe a aurora Os anjos cantam no céu E as pastorinhas vão embora Com saudade eu me retiro Eu não vim para ficar As moças são deliciosas Belas e formosas Lindas como as rosas As moças são deliciosas Belas e formosas Lindas como as rosas E asạ do48 E as casas são deliciosas Obrigado.